Agora a nota do Higgs Beach no solo, 14,50. E Randy Leroux, de Cuba, no solo. É, Leroux sem dúvida teve melhor participação no primeiro dia. Hoje ele já teve uma baixa de rendimento aí. Opa, saiu do tablado. Mas segue com boas acrobacias aí no solo. Duplo mortal do twist. Nossa, aí a força é o Cristo invertido. Uma parte coreográfica, um lançamento de perna. Também faz parte da série masculina. Duplo e meia, bate mortal estendido. Ele tem de 60 a 70 segundos para concluir a sua série. A gente vê ali no cronômetro chegando aos 60. E sai de tripla pirueta. Um salto na chegada.